Os produtos Pompom com Protex, que protegem o nenê com amor, apresentam... Os produtos Pompom com Protex, que protegem o nenê com amor, apresentam... O que é que eu gosto? É, pois pra mim chega, viu? Ó, então como é que fica? Quer que vá lá? Não, 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 eu faço Aquel? Os macos eu não me dei de ideia, eu quero fazer o pacote aqui... O mar não está para o braço, não é? Não Ó, Lúcio, você também quer dar um passeio de lança? Não Bom, então vamos embora, né? É, vamos sim, vamos embora, você vai gostar, você vai ver Ué? Você disse que não ia? Eu resolvi... Seu papo companhia... Bom, por favor... Não... Não, vamos embora... Tchau, Tifarita! Tchau! Um apetitinho por último tchau! Obrigada, Tifarita, eu não beco... Não, tá bom? Às vezes, eu tento você... Eu não gosto mesmo... Não tento de grande coisa... A Raquel me disse que não sei se fico até amanhã. É, voltamos amanhã cedo. Depois de amanhã é o casamento de minha filha. Raquel deve ser com o raro de ser. Não convidamos ninguém. Meu marido fica assim. Meu marido, uma maúria, um ótimo rapaz. A sua filha vai ser feliz. Música Parabéns, minha, parabéns, minha, parabéns. Obrigada, meu marido. Muito obrigada. 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 Ai, meu marido. Obrigada. Obrigada. Parabéns. Parabéns. Obrigada. Muito obrigada. 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 E a Raquel, hein, gente? As emoções aumentam a cada dia em mulheres de areia. Não é melhor chamar o médico? Não, hein. Já é bom sinal que ele tá se mexendo. Não é melhor chamar o médico, não é melhor chamar o médico, não é melhor chamar o médico. Não é melhor chamar o médico, não é melhor chamar o médico. Amém. Oi, Tonhão. Como é que é? Bom. Não tô nada hoje. Ê, rapaz. Já sem sorte, hein? É. Olha aquele negócio lá embaixo. Já viu? Ah. Oi, Tonhão. O que foi? Não fica assim. Fala o que foi. Tonhão. Macio. Você gostou? Que velho lindo, Max. Afinal, você não me disse porque é que você voltou hoje? Você ficará amanhã? Ah, aquele acidente com aquele maluco, aquele débil mental me irritou, sabe? O que foi? Boa de casa! Tá todo mundo dormindo? Vamos acordar, membros da família imperial, que o príncipe e a princesa chegaram. Chega! Chega! Eu estou com sede. Dizem que chega! Nossa, que violência! Raquel, vem cá. Vem cá, Raquel. Vamos lá pro quarto, vem. Vamos. Marcos, me deixa em paz. Não me amola, pombas. Larga do meu pé, rapazida. Raquel, pelo amor de Deus, Raquel, fala abaixo que tá todo mundo dormindo, Raquel. Eu falo do jeito que eu quiser. Se tá ouvindo ninguém, manda em mim. Raquel, vamos conversar lá em cima, Raquel. Vem, vamos conversar lá em cima. E quem foi que disse pro senhor que eu estou com vontade de conversar? O que eu quero é um drink. Já disse que chega! E quem é você pra me dizer o que chega ou o que não chega? Ele? Será que você ainda não entendeu que ninguém manda em mim? Que eu não sou escrava de ninguém? Me deixa em paz, tá ouvindo? Me deixa em paz! Ei, o que aconteceu? Aconteceu nada, vem. Ah! Mulheres de Areia O que é isso? O que é isso? É que eu só imaginava que o César, como advogado que é, eu devia saber que o mínimo que se pode conceder a um réu é o direito dele se arrepender. Eu quero ficar sozinha, Marcos, por favor. Estamos apresentando... Mulheres de areia. Mulheres de areia. Ela não quis ofender. Ela não tuve. 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 Ela dá valor. Ela chega amanhã. Ah, meu Deus. Mais essa agora. Agora, Virgílio, ela chega exatamente no dia que você marcou. Uma semana de lua de mel. Ah, Virgílio, eu espero que você consinta que nossa filha fique algumas horas aqui em casa, antes de seguir para a fazenda. Ela não vai para lá. Ela não vai para lá. Eu vendi a fazenda. Parecia um excelente negócio e eu não hesitei. Ela escolha um, desde que esteja desalugado, é evidente. Sim, mas e a situação do amor? Como o proprietário da fazenda, ele ia administrar, ele ia cuidar muito bem daquilo. Eles poderiam ter uma boa renda mensal com a venda da carne, do leite, enfim. Eles iam ficar muito bem. Não, dependendo da capacidade desse boiadeiro, eu arranjo um lugar para ele lá na firma. Pronto? Não é a mesma coisa, Virgílio. E depois você não podia vender a fazenda. Mas já foi vendida. Negócio concluído. Você podia ter me avisado. Minha querida, nós casamos com separação de bens. De maneira que eu posso vender ou comprar qualquer coisa sem consultá-la. Lembra-se? Me diz uma coisa. Para quem você vendeu? Isto não interessa. Até logo. Ela está com a temperatura muito baixa. E isso não é normal. O doutor Olavo ficou de voltar agora de manhã. Talvez fosse melhor interná-la num hospital. Ela precisa tomar um soro. Está sem se alimentar desde ontem. Está maluco? Ela vem amanhã? Sabe de uma coisa, Arlete? O Virgílio... vendeu a fazenda. Agora me diz. Onde é que eles vão ficar? Vendeu? Está achando muito esquisito. O Virgílio não é de vender nada. Ele só compra. Se ele tinha dado a fazenda para a Malu? Pois é. O doutor Olavo chegou. Mante entrar. Sim, senhora. As emoções aumentam a cada dia. Tem mulheres de areia. Vamos indo, Zal. Quem sabe que a Ruth já acordou? Ruth, não, Floriano. Tu tende a acostumar a chamar ela de Raquel. Raquel! Olha, Floriano. Se tu abrir a boca... Já, já sei, já sei, já sei. Eu não vou abrir a boca. Quem vai falar é ela. Eu sei que ela vai falar. Quando ela acordar, se vê naquele quarto que não é o dela, que ela não conhece. Vê aquela aliança no dedo dela. Ela vai botar a boca no mundo. Tá certo. Se ela faz isso, tá feito. Mas se ela calar a boca, tu também cala. Enquanto isso, a gente chama ela de Raquel. Raquel, não esquece. Olha, Floriano. Depois do almoço, eu... Eu vou dar um pulinho lá em casa. Quem sabe o corpo... O corpo dela já apareceu. Mas se fosse isso, o... O alemão já tinha telefonado. Olha. Tu não lembra do... Do magriço? Aquele... Companheiro pescador, narigudo. Mesma coisa aconteceu com eles, Alra. Ele morreu afogado. Nunca mais o corpo dele apareceu. Eu quero enterrar a Raquel no cemitério, Floriano. Eu quero enfeitar a sepultura dela. Rezar pela alma dela, Floriano. Tuzal. Tuzal. Bom dia. Bom dia, Dalu. Ela tá... Tá pensando na Raquel. Vamos indo, vai, Zé. Vamos indo, vai. Pega a minha bolsa lá, Florença. Vamos, vamos. Vamos. Vamos da lua. Vamos. Parece que ela não vai acordar mais. Doutor Olavo, isso é normal. Às vezes acontece. O alemão. Vira aí, um guaraná. É a notícia da morte da Ruth. Ah, tem um retrato dela aí, né? É, foi uma imprudência, sabe, Blemão? Uma imprudência muito grande. Onde é que já se viu? Deixar duas moças andar passeando por aí de barco sozinha. A besta lá do Floriano tá lá pra São Paulo e não voltou. A minha querida idiota do Tony da Lua foi pra lá, não sei pra quê. Bom, é que também o corpo da Ruth ainda não foi encontrado. Eu também tô com vontade de dar um pulinho lá em São Paulo, viu? Talvez o Floriano esteja precisando de ajuda. É, eu vou te falar uma coisa, viu, alemão? Eu cá tenho a minha religião e eu sei que a gente não deve guardar rancor de ninguém, né? Mas o que aconteceu com o Floriano foi bem feito. Se meteu comigo, olha. Sou protegido, meu filho. Você nunca teve religião. Mas como eu nunca teve religião, alemão? Não fala uma coisa dessa. Sou protegido de Emanjá, rapaz. Tenho o corpo fechado. Floriano foi se meter comigo naquela briga lá na praia. Pai, hoje, deu nisso, não é? Alemão, me viu um café. Ah. Olha, Donato. Gosto muito do Floriano, viu? Ele é um homem decente. Não prejudica ninguém. E por acaso eu prejudico, alemão? Olha aqui, alemão. O que tá acontecendo com você é simplesmente o seguinte. Tu fica dando ouvido a todo mundo. É isso que acontece. Todo mundo fala, fala, fala. Mas provar que é bom, ninguém prova. Todo mundo fala aí que eu roubei o dinheiro do Floriano. Que eu dei sumiço no barco dele, no barco do Chico Belo. É, mas provar que é bom, já disse que ninguém prova. Porque língua, língua não tem dente. Quer dizer, todo mundo pode falar o que quiser. Mas provar não prova. Tá bom, tá bom. O delegado tá investigando. Pois é, tá investigando. Mas e daí? Provar que é bom, ele não provou nada. Mas vai provar, viu? Escuta aqui. Ei, parada. Eu não quero briga aqui dentro. Escuta aqui, seu donato. Essa história de se você é dono dos barcos, dono da praia, vai acabar, tá entendendo? Por enquanto, o senhor tá levando vantagem. Mas é bom pedindo proteção, tá? Pede proteção pro teu santo, porque o negócio vai ficar preto pro senhor, tá? Vai ficar preto por quê? Por que vai ficar preto? Vamos, fala! Fala! Por que vai ficar preto pra mim? É, bom o senhor esperar. Quer saber de uma coisa, garoto? Eu não vou dar conversa pra roubar, não, tio. Já que você quer salvar o mundo, você começa a salvar a vida do teu pai, porque pra mim ele não trabalha mais. Tá desempregado. É, Donato, o que é isso? Chico Belo não tem nada que ver com isso. Pra mim ele não trabalha mais. Tá desempregado. Bota o Guaraná na conta. Você tá vendo só, né, irmão? Olha aí. E pensa que é dono do mundo, hein? Você fez mal, tio. Você não devia ter feito ameaça. Não, mas isso aí vai acabar, né, irmão? Tá bom, tá certo. Sim, vai acabar, mas... Enquanto não acaba, você e seu pai estão desempregados. Não, não. Eu já fiz o relatório. Que relatório? Olá, você tem que ficar doido aí. E você comeu, não? Chico Belo? Oi, Chico Belo. Obrigado. Vamos acertar as contas. Fazer mais um arraso, mas o arraso tá indo, Nelson. O que que é isso, rapaz? Não, senhor, vamos acertar as contas. Vamos acertar mais tarde, né? Não, senhor, vamos acertar agora. Você tá despedido. Pra mim, você não trabalha mais. Ainda é cedo. Não tem nada de cedo. Você tá despedido. Pra mim, você não trabalha mais. Mas eu não fiz nada, senhor Nato. Você não fez, mas seu filho fez. Você tá despedido. Me dá o dinheiro. Entra, por favor. Com licença. Bom dia, seu poliano. Bom dia. Bom dia. E aí, seu poliano. Tonho. Bom dia. E aí, a Raquel? O médico já esteve aqui. Ele saiu agora há pouco. Mas ela ainda não voltou a ação. Escuta, seu poliano, o doutor Olavo fez um exame minucioso. Mas se ela não acordar até a hora do almoço, talvez ela seja removida para um hospital. Por quê? Lá ela vai ter melhor assistência. Não sei. Talvez ela precise tomar soro, fazer novos exames. Só compreende, ela não pode continuar assim. Mas, dona Carinha, quer dizer que tem perigo, é? Não. Não se sabe. O doutor Olavo só poderá dizer alguma coisa de mais concreta. Quando ela acordar. E, não, Pepe, quem foi que ficou no quarto com ela? Eu. A gente, a gente pode ver ela, dona Clarinha? Claro, claro. Por favor. Por favor, dona Carinha. Pode ir. Bom dia, dona Letty. Bom dia, sou Floriano. Bom dia. Ela está bem? Sim. Ela... Ela tomou a injeção? O médico deixou o caso precisa. Mas precisa por quê? Bom, e se ela acordar agitada... Mas, então, tem perigo? Não, não. Está bem, não se preocupe. Fique à vontade. Obrigado, obrigado. Com licença. Não, não. Não faz isso! Precisa! A Raquel, ela é de usar o meu cabelo todo assim. Pai, onde é que tá o César, hein? Eu preciso do parecer dele nesses casos aí. O César foi à fazenda. Ah, eu vendi à fazenda. O quê? Apareceu um ótimo negócio, eu vendi. Ele foi lá se entender com os empregados. Pai, você deu a fazenda pra Malu, pai. Ah, eu dou outro imóvel pra ela, pronto. Mas como? A Laura ia explorar a fazenda. Agora, amanhã eles chegam de Lua de Melo e o rapaz tá sem emprego. Ah, ele chega amanhã assim, telegrafar, avisando. Pois então, pai. Ô, Marcos, eu vou alugar pra ele aqui na firma, pronto. Pô, você sabe que vai ser difícil, pai. A Laura inteira é de terra, de gado. Eu não vejo a Laura sentado atrás de uma mesa. Ô, pai, por que que você fez isso? A Malu vai explodir e com toda razão, hein? A fazenda era minha. Mas você prometeu. Ô, 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 Marcos, se eles insistirem muito, eu compro outra fazenda e pronto, tô pra eles. Eles vão pra lá, hã? Ação de cerrado. Eu vim chamar pra almoçar. Não, Lacaninha, obrigado. Eu não quero, não. Nem eu, nem eu quero, não. Então, a senhora vai dormir, Zora? Hum? Eu. Vai, Zora, vai. Vem, senhor. Ela tá acordando. Eu vou. Eu vou. Ela só não arrancou isso do dedo, que ela não reparou o vinho da lua. Tu vai ver. Deixa a Ruth acordar mais calma. Raquel! Raquel! Agora, ela é a Raquel! Seu, 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 seu Floriano, pô. O, 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 o senhor, o senhor é burro, o senhor, seu Floriano. Des, des, desculpa, o, o, o senhor, o senhor é burro. É burro. Ou, ou então, o senhor, o, o senhor não, 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 não gosta da, 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 da Ruthinha. Porque, se, se gostasse, o senhor, não, 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 não fazia isso. Não, 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 não tá vendo que, que, que fazendo aquilo que, que eu quero que se faça, a gente vai dar a, 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 a felicidade pra, 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 pra Ruth? Ninguém é feliz enganando os outros. Mais, mais, mais tarde, senhor Floriano, mais, mais, mais tarde, a, a Ruthinha, ela, 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 conta a, a paternidade pro, pro Marcos, ela, ela conta. Ela vai contar assim que ela abrir os olhos. Eu conheço a filha que eu tenho, viu? Eu conheço. Minha Ruthinha vai contar. Eu só não contei pro pessoal toda a verdade por causa das aulas. A gente briga, a gente discute, ela tem um gênero desgramado. Mas eu gosto dela. Eu gosto da Isaura. É minha companheira de muitos anos. Estão, estão, estão chamando vocês pra comer. Ela ainda demora pra acordar. Vai, 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 vai lá. Eu, 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 eu não quero, não. Não quero. Da lua, da lua, só agora eu me lembrei de uma coisa. O que, 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 o que é que foi? Eu não sei o que que a gente vai fazer. Eu devia ter contado pro Floriano, eu não contei. Ai, meu Deus, se tu tá sabendo disso, tu não fazia o que fez. Meu Deus, uma fala do Doutor Isaura, fala. Pelo amor de Deus, da lua, tira a aliança da lua. As emoções aumentam a cada dia em mulheres de areia. O que? O Marco sabia, a família toda dele sabia da lua. Tu tem que tirar essa aliança. Tem que desmentir da lua. Não mexe nela. Agora é... É tarde. Mexer naquela fazenda, né? Que não pode vender uma dúzia de óbis. Enquanto o disquite não for homologado. Aquela fazenda é minha, ele sabe disso, não é? É, eu expliquei, ele entendeu. Bom. Bom, César, outra coisa. A Malu telegrafou, ele chegou amanhã. Sim, ela vai estrelar, hein? Pois é, e eu... Eu estou pensando em dar pra elas aquela... Pra casa na rua Groenlândia, sabe? É, mas aquela está ocupada. Esse negócio de despejo é coisa demorada. Bom, então... Então... Hoje não, um apartamento. Você se carrega disso, viu, César? E se eles estrilarem muito, você... A gente compra uma fazenda, dá pra eles, vão pra lá, pronto. Não se fala mais não assim. Mas, doutor, o senhor não tem com o que se preocupar. Ela agora é uma senhora casada. O marido é que tem que se preocupar, não, senhor? É, mas eu tendo vendido a fazenda... Olha lá, vou perder o emprego. É natural, não se é burrice, né, claro. Oi, César. Oi, Max. Olha... A Raquel acordou... Sob uma crise nervosa, chorando, pedindo socorro. Ah, isso acontece. É, eu... O doutor Olavo sugeriu que eu chame um... Um neuropsiquiatra. Eu vou até lá. Ah, meu Deus do céu. É natural que ele se interesse, doutor Vejo. Como natural, César? Ele está preocupado com a criança. Criança. Ei, o que é isso aí? É que eu... Eu estou me... Me divertindo aqui. Suja as almofadas. Não, 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 não. Não tira, não. Não tira, não. Não, não, não. Não, não, não. Tá, tá sujando nada. Vai. Duarte, dá um jeito nele. Ah, olha... Mas, 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 mas senta aqui, Brasileiro. Mas, 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 mas senta... A gente, a gente, a gente põe, põe assim, uma em cima da, da outra e, pipi parece mola, assim. Mas, senta. O Tonho, sabe o que é? Acontece o seguinte, sabe? A grama tá úmida, olha aí, olha aí. E o que é que tem? É que aí molha as almofadas, tá entendendo? Não pode. Você sempre não pode nada, já, 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 já tragou tudo. Não, não fala assim. Ele é biruta. Cala a boca. Oi, da lua. Boa tarde. Raquel já acordou? Ela acordou, mas tomou uma outra injeção e dormiu outra vez. Ô, da lua, quando você voltar, conversa com aquele rapaz, o Tito. Tô esperando o relatório sobre a compra dos barcos, tudo aquilo que nós combinamos, tá? O Tito, ele já, 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 já tá fazendo o relatório. Tá, o negócio continua de pé, viu, da lua? Tá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ela está dormindo Quer dizer que ela acordou gritando, né? É, pedindo socorro Marcos foi uma crise horrível As emoções aumentam a cada dia Tem mulheres de areia Ela vai ficar aqui? Por enquanto, sim Marita, o que você precisar Disponha de mim Obrigada Alemão Você não volta mais pra casa, rapaz? Não, eu vou Quando o senhor Floriano vai Eu vou Quando o senhor Floriano for Ele está fazendo companhia Com sua Floriano Pé, pé, pé Tá bom Oi, Dona Oi, gente, minha ordem Atenta Ah, boa tarde Boa tarde Boa tarde E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Onde é que está a minha irmã? A Raquel, ela... Ela morreu. Agora... A Raquel é... É você. As emoções aumentam a cada dia em Mulheres de Areia. A Raquel, eu... Eu espero que você fique... Fique boa logo. As emoções aumentam a cada dia em Mulheres de Areia. O que é isso? 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 O que é isso?